Olá, eu sou o Manuel Jorge, correspondente em Lisboa, Portugal, da revista Repórter X. A revista que é distribuída em toda a Europa, nomeadamente em países como Liechtenstein, França, Suíça, Luxemburgo e também pela lusofonia dos cinco continentes. Estou aqui para vos dizer que tendes de conhecer a revista Repórter X, ao qual também dou os préstimos da minha colaboração uma vez por mês. É um compromisso de há longos anos tomado e já visitei a Suíça algumas vezes para festejar o aniversário da revista Repórter X. Coisa que, quando estivermos em paz com o Covid-19, quiçá voltarei a fazer. De Lisboa para o mundo, não se esqueça, revista Repórter X. Indague aqui no Facebook de Manuel Jorge ou no Youtube na palavra Manel Lustaz. Um abraço e até sempre. Viva Portugal, viva a língua de Camões, que falam mais de 240 milhões.